É o DJ Swat, pega a fita, 20PV MC, putaria, 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 putaria Sem coração eu ataquei, partindo sem sentimento elas gastei, eu aperto o pé na ilusão Essas bebês ficou com meu coração, mas agora ela vai ver Só botar, 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 só botar, mas perder assim, batendo, cupido no coração Só uma botadão, só uma botadão Pra esquecer a sigatriz do cupido no coração Vai, vai, vai joga o bunda no pai Vai, vai, vai joga o bunda no pai Vai, vai, vai joga o bunda no pai Sua tia é mense, que vinte em PV que tá demais Ela brincou comigo, vou brincar com as amigas dela Cuidado do cupido, sem mirar nem mim, mas sem pia O começo foi lindo, sentou romance de novela Nunca mais eu vou ver Vou me embriagar, vou picar pra lá de Bagdá Cupido filhada, porra que não sabe trabalhar Eu vou me embriagar, vou picar pra lá de Bagdá Cupido filhada, porra que não sabe trabalhar Toda bunda nem me vou jogar Nunca mais vou me apegar Só botadão, só botadão Pra esquecer a sigatriz do cupido no coração Só botadão, só botadão Pra esquecer a sigatriz do cupido no coração Vai, vai, vai joga o bunda no pai Vai, vai, vai joga o bunda no pai Vai, vai, vai joga o bunda no pai Sua TMS, que vinte em PV que tá demais